Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyer Distribuidora e eu tô aqui hoje com o M21S na mão. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra abrir a tampa traseira desse aparelho aqui, ó. Tá? Se você precisa trocar a bateria, tela, conector, qualquer coisa que precisa trocar nele, tem que tirar a tampa. Então, vou mostrar pra você como é que faz. Pra vocês. Primeiro passo, você vai retirar a gaveta de chip dele aqui, tá vendo? Retirou a gaveta de chip. Aí, eu, eu prefiro usar a unha, mas você pode pegar uma ferramenta. Quer ver? Deixa eu pegar pra vocês verem aqui. Deixa eu pôr essa aqui, ó. Uma espatulazinha bem fininha, só que toma cuidado pra não cortar nenhum flex, tá? Na verdade, o flex dele passa aqui, ó, do lado dos botões. Então, tenta abrir do outro lado. Vai vir aqui, ó, e vai colocar a sua espatulazinha aqui no meio. Mas eu, como não tenho essa experiência com espátula, eu prefiro fazer assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, achei um vãozinho aqui, tá vendo? Ó, vai vir nos estralos. A unha passou. Ó. Fiz a curvinha. Ó. Soltou aqui. A parte mais difícil é embaixo. Aqui tá solto. Ó. Segura a biometria aqui embaixo pra ela não vir junto. E vai soltando. Devagarzinho, ó. Tem pressa pra não quebrar a lente da câmera também. E vai segurando a biometria no dedo aqui, ó. Pra não ter um perigo dela dar um puxão e estourar. A pressa nesse momento é a inimiga da perfeição, tá? Aí, enroscou aqui, em baixo da cor, pega aqui, ó, uma espatulazinha de nylon. Tá vendo? Pra finalizar. A unha já não tá aguentando. E vem. Ó. A espatulazinha de nylon soltei embaixo. Segurando lá, ó. Biometria. Sempre segura a biometria aqui, ó. Segurei, ó. Pra não rasgar. E tá tirado a tampa. Simples, fácil e prático. Beleza? Esse aqui é mais um vídeo da Flávia Distribuidora. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho